Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Stark. O vídeo de hoje, galera, é um presente para você, inscrito do canal Tio Stark. Eu resolvi fazer um Papercraft, um bonequinho meu do canal, que é um presente para você que é inscrito, que segue aqui, que compartilha, que deixa o like. E a minha gratidão por você é imensa. Então eu resolvi estar fazendo esse bonequinho para que todos os inscritos aqui do canal possam ter uma recordação do canal Tio Stark. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição. É muito fácil de fazer. Vocês fazem com coisa que tem em casa. É cola, papel, tesoura. Muito fácil. Imprime. É super tranquilo. E no mais, galera, muito obrigado a você, inscrito do canal, que ajuda esse canal a crescer, que compartilha, que deixa o like, que inscreve, que indica, que faz tudo para esse canal sobreviver. Então, galera, o meu muito obrigado. Valeu. O link está aqui embaixo. E bora para o vídeo. E bora para o vídeo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti